Bom dia, gente! Deixa eu aparecer aqui rapidinho, pra dar notícia, né? Estávamos agora tomando café, todo o grupo, e queria dizer a vocês que, de fato, o grupo está seguro, está bem, estamos aqui todos no hotel. A Arituba, ela está prestando um serviço maravilhoso pra gente. Claro que a guerra, ela existe, né? Ela está acontecendo, e por isso a gente pede pra que as pessoas rezem, vocês rezem, a gente está rezando muito aqui, estamos na excursão com dois padres, então, assim, a gente tem feito momentos de oração, e desde ontem, que é um turbilhão de mensagens, né? E isso mexe muito com o psicológico da gente aqui, porque a gente tem família no Brasil, né? A gente tem filhos aí que estão acompanhando, estão preocupados, então vamos ter calma, vamos ter paciência, a gente está seguro, sim, aqui dentro do hotel. Eu não vou chegar aqui pra dizer a vocês que a gente está desesperado, claro que a gente está rezando, e a gente está em comunhão aqui pra paz, mas estamos bem e seguros dentro do nosso hotel. Hoje, graças a Deus, está tudo fluindo bem, tivemos agora há pouco uma reunião com a Abidon, e a gente vai, sim, dar continuidade à viagem, seja ela aqui, seja ela em outro destino, vamos ainda decidir por que vamos sair daqui, porque perdeu o sentido de que está tudo, a viagem era uma peregrinação e está tudo fechado. Então é isso, gente, eu passei realmente pra tranquilizar, porque meu direct tá assim, um turbilhão de mensagem, eu dei prioridade pra estar respondendo minha família, né, meus amigos, e vim aqui pra falar com todos em geral. Já já a gente vai ter uma missa, né, então tá tudo bem, e aí eu vou dando notícias, tá? Mas não esqueçam de rezar pela paz aqui do povo de Israel.